Música Pensa De que maneira que vou poder viver Viver Hoje Mas mundo É que só de bom Se hoje eu tenho Alguém Que te amar Se eu vou te amar Para que fazer sofrer Se depois vou te arrepender Vou te arrepender De tudo Que vou fazer Música Que te arrepender De tudo Ah No tarde demais Que vou me interesar Ah No tarde demais Que te arrepender De tudo Ah No tarde demais Que vou me interesar Música Se depois não te ofende Não te encasta poder dormir Só te penso em meu pai Ou com quem é que me está Já passam quatro dias Para mim quatro semanas Quem é onde o cajão Quem é porque te beijão É distância longe de mim Quem tem medo de sofrer a vida Quem é que você mantém Quem tem medo de sofrer assim Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom Amém. Tudo que vou merecer Tudo que vou merecer